Pera aí rapidinho ó, vai dar poeira nas cês aí. Nossa! Que isso! Que rolaço! Olha, tá vendo o rolaço lá do logo! É viagem, mandando viagem. Você viaja muito. Ô, você jogou lá no ângulo, pergunte o Romani. Não foi, Romani? Cadê? Cadê? Você viaja muito? Calma aí. Galera, tá aqui meu auxiliar o Trovão, que ele tá me ajudando aqui na montagem desse time aqui que é o Palácio das A. Chega aí para nós fazer nossa tática antes aqui, pô. Vai lá, velho, 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 velho. Quem vai catar para nós? Romani. Ô, Romani. Vai catar para o meu tio. Não, nesse final que você falou, Romani. Oi, filho. Oi, filho. Olha ele o Trovão, agora é Romani. Já, para. Cata lá então, Avatar. Depois, depois você vai na linha, fi Não, viagem não que eu passei mesmo Já pensava Não, você até sabe que eu passei mesmo Não pode pegar ainda, pode pegar tudo Não pode pegar Não reparte nada Olha, o Vata vai catar pra vocês Se vocês estiverem perdendo de muito, vocês podem colocar aí na linha, pô Tá aqui o time do Barões, da Pisadinha Pires, Luan Rafa E Avatar Bora, Vata, bora, Vata Vai, Luan Trovão está aqui como auxiliar Pode ir, vai Mais um Amistuz, galera Em breve vai ter o campeonato pro Palácio E o time dos Barões, da Pisadinha, tá vindo Querendo mostrar futebol aqui contra o Palácio Juninho, dormiu A jogada que a gente fez, galera A jogada ilusionista, fi Aí, agora Sozinho, não lá Sozinho Toca na área Toca Calma, volta, volta lá Volta, volta, volta o time Aí, agora Não, não Volta, volta, volta Volta o time Aí, agora, Andrei Não, filho Lá e fica lá na ponta Nossa, eu não sei lá na frente Aí, Andrei Chua Morro, menino Calma, agora Vai lá pra ponta Lá e pra outra, filho Calma, vai pra outra, Andrei Aí, agora, Juninho Fica aí, Andrei Não, cara Ó, nós treinamos o negócio de manhã, cara Vem, fica lá, cara Aí, vem Puxa pra cá, filho Não Não, não vou desistir, não Calma, hein Nós vai conseguir, filho É a jogada que nós fez hoje de manhã Que nós inventou Calma, contra-ataque Calma a bola, Andrei Você tá sozinho Calma, cara Tá bom, tá bom, tá bom Aí, abre lá na ponta, Andrei Isso Ah, Lion Cara, quase, moleque Calma, põe no chão Põe a bola no chão, Lion Pô, para de ficar de bruna na hora errada, galera Rápido, Juninho Pra área Calma O goleiro é grande Calma, parece lá perto dele, Juninho Movimenta, filho Aí, vai ali no meio da quadra ali, ó Volta nele, no Andrei Vê quem tá sozinho Toca rápido Já devolve já, filho Já vai trabalhando isso Trabalha de novo Calma, o goleiro joga também, filho Tá bom, tá bom Tem que já olhar pra alguém que tá sozinho E tocar a bola, filho Nós tá acertando o time, galera A gente pede desculpa aí pelos dias Isso aqui é um jogo treino Olha lá Vai lá, filho Não, 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 não Calma Traz pra cá Olha o Andrei, trabalha com ele Um, dois, um, dois Rápido Põe no chão, filho Calma, calma Olha o Andrei Traz do C, Eli Não sai correndo apavorado assim, não Pode dar uma olhada pra trás Olha pra frente Aí Tá bom, tá bom Os cara apavora Vai, vai, foi foda, então Bora, bora, bora Não Rápido, filho Não, Juninho O cara do seu lado ali, velho Isso que nós não podemos fazer em quadra, mano Nós tá querendo ficar fazendo lançamento Bota nele, Andrei Mais rápido, Andrei Vocês demoram muito pra pensar, ó Se nós pegamos um adversário assim No dia do campeonato, filho Olha lá, eu Trabalha a bola, cara Dê bom, Nini Dê bom O peri Ai Vamos trocar, troca, Lai Vai pra zaga, vem pra cá, Juninho Ó, é agora, galera Calma, presta atenção Você sabe o que você vai fazer, né, Lai Agora é a hora da nossa jogada, filho Agora é a nossa jogada Vai Oxi Ô, caralho, cara Ô, Andrei Você tem que ter ido pro outro lado, cara Pô, atenção, mano Muita falta de atenção Vai lá, vai, vai Isso, movimentação, filho Nossa organização Cada um no seu lugar Cada um no seu lugar Mesmo se não perder Vou manter organizado Bora, bora Vai, tabela com ele Vai pra frente um pouco, Juninho Tá precisando de De improviso agora, cara Olha o Andrei Olha o Andrei lá do outro lado Aí, o Lai Olha o jogo Levanta Isso Joga pra área Ai Rola, Andrei Calma Não perde aí Vai, pô É, jogo do trem Não, no chão, pô Calma Ai, eu posso dar a luz agora Boa, Lai Escolhe o canto Boa É isso, pô É isso, pô É o X mesmo Sim, é o X O X vai dar certo Segundo tempo, filho Caralho Caralho Tá bom, tá bom Vai, acabou o primeiro tempo também Galera, terminando o primeiro tempo A jogada que a gente treinou não deu certo Tentamos fazer o X A gente treinou Uma jogada revolucionária Que a gente tá trazendo aqui Pra tentar colocar ela na quadra Por enquanto não deu certo Mas vamos tentar ela no segundo tempo Bora É, bora, filho Ué, nossa chance fazer o X agora, filho Eu vou trazer o time pra jogar pro time do De Bruyne Esse menino aí, ó Qual o De Bruyne? Não, pro time do Vascaíno aí, ó Chega aí, Romani Olha aqui, como é que você pode desenhar, cara? Ó, que nem aqui Aqui tá o gol Aqui tá o gol Aqui tá o gol Lá, ó Os dois tá aqui Os dois tá aqui Aqui Aqui, assim Eles tem que correr pra cá, ó É, na diagonal Isso que eu falo, cara Toda jogada que nós fazíamos Quando o Andrei tiver aqui Vamos supor, o Lá Eu vou falar o X Eu vou ir pra lá Não Tem que ser rápido Tem que ser rápido Nós treinamos o negócio de manhã Mas isso que eu faço Vocês distraem, rapaz Não pode distrair Por isso que existe concentração antes do jogo Os caras treinam e ficam concentrados Vocês não querem treinar e ficar zoando Depois vir pra jogo Não adianta não Você pode acordar às seis horas da manhã Que não vai adiantar, não, filho Nós temos que manter concentrado o tempo inteiro Vambora, vambora Nós temos que manter isso É incrível, rapaziada O pessoal que tá com o Palá de Darte Nós tá Nós tá tentando melhorar o time, filho Ah, rapaziada Ah, olha Olha lá, cara Que esse negócio de... O Juninho também tem que ir um pouco pra frente Avançar um pouco, né? É, mano Fala, pô, fala lá, trovão Ninguém vai, mano Você errou Você tá botando culpa nos outros, mano Você errou, mano Não, alguém foi Não, então Você errou Se ninguém foi Você errou, aí Você errou, aí Erra é normal, cara Todo mundo erra Bora, 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 bora É, tem que respeitar o treinador lá Não adianta você querer não ouvir, não Tem que ouvir, né, não O jogador tem que ouvir o treinador, filho Olha o que tá escrito aqui na camisa dele É auxiliar técnico Ele vai vir pra cima agora Vai Atenção Meu Deus do céu, cara Calma Vem, Andrei. Parece perto dele. Olha lá, eu. É deles, pô. Foi lateral, foi lateral deles. Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai... Ai... Que isso cara? Boa, mano. Abre aqui, Andrei. Na ponta aqui, Juninho. O Andrei na ponta, pô. Abre aqui, 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 Andrei na ponta, pô. Calma, 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 você não der a volta. Olha, tá perdendo muita bola, boda, mano. Isso, moça. Calma, 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 calma. Bora, 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 mano, vai acontecer isso, rouba, essas coisas. Temos que jogar bola. Aí agora abre aqui, Andrei. Você pede e lá eu venho. Aí aqui. Olha o corredor aqui, Juninho. Não, não lança, pô. Vai no goleiro. Isso. Vai lá, vai lá no meio lá, pio. Pô, o cara pegou a bola ali. Vai, te encontro com ele ali, ó. Mas você também chama o cara, Juninho. Chama o cara pra vir, né. Aí, vai lá ali. Já devolve. E passa. Vai embora, vai, vai. Ó o Andrei. Isso aí, ó. Aí. Rola. Rola pro Andrei, cara. Marcação pressão. Boa, Andrei. Acabou. Marcação pressão. Marcação pressão. Marcação pressão. Marcação pressão. Marcação pressão. Acabou? Aí. Aí tem próximo lá, vai normal. Galera, terminou amistoso aqui. Conseguimos mais uma vitória. Parabéns aqui pros meninos. Temos que melhorar muita coisa, muitos passos errados. Mas Conseguimos aí a vitória Quatro jogos, quatro vitórias Do Palácio das Promessas Desde o seu surgimento Esse foi um jogo difícil Cinco horas de jogar Cinco horas de jogar Cinco horas de jogar Ô, chega no jogo Vocês não entendem não, cara Eu não treinou Deixa eu ver